E fala meu nome da Profissa, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Mostex Pro Gamer E galera, hoje nós estamos aqui nesse jogo maravilhoso chamado Unravel Profissas Vamos dar continuidade a nossa história, galera Então, por favor, antes de começar mesmo o vídeo, não deixe de dar like de vocês, comentar, compartilhar, se inscrever Ativar as notificações para vocês ficarem aprendendo todo tipo de conteúdo aqui do canal Porque vocês me ajudam e vocês se ajudam Porque ao ativar as notificações, vocês vão estar recebendo as notificações dos vídeos lançados Se acaso o seu sininho de notificações está ativado e você não está recebendo as notificações Desativa o sininho e ativa novamente para estar indo tudo certo E se acaso não resolver, diz se inscreve no canal e se inscreve novamente Aí tem que estar tudo resolvido Se não tiver resolvido, tem algum problema de verdade mesmo com o YouTube Então, profissão, minhas relações, vamos continuar aqui, vamos hoje por terceiro episódio Terceiro capítulo, terceiro vídeo Vamos que vamos, sem minhas relações, profissas, vamos dar continuidade a essa história aqui Porque vamos terminar essa história aqui, profissas, porque está demorando demais, não está, profissas? Então, vamos rapidão aqui finalizar esta história, profissas Para nós ver o que esse jogo quer passar para nós, o que ele não quer passar Bom, aqui já fui Agora, iremos aqui, profissas, no Barry Mighty Isso aí, profissas, vamos ver se vai ser difícil Se vai ser fácil, vamos ver essa historinha aí E daqui a pouco eu volto, profissas Certo, profissas, então? Bora, partiu, vamos ver se vai ser difícil, se vai ser fácil Como vai ser isso daqui Peraí, tem água aqui Já vamos voar aqui Bora aqui, bora, profissas Profissas, o que vocês acham desse jogo? Vocês gostam dele? De verdade, eu gosto bastante do jogo Esse jogo aqui tem uma... Um gráfico muito da hora Muito top Certo Arrumou Ixi, essa parte aqui deve ser difícil, hein? Peraí, profissas, peraí Eu acho, profissas, ter que fazer o negócio Peraí, profissas, peraí Peraí, profissas, peraí profissias, mano, consegui caramba, foi foi tenso, profissias, foi tenso consegui, profissias, agora, mano não tem o que atrapalhe mais nós, profissias então, bora, bora pegar esse troco aqui, agora vai dar certo agora vai dar certo, calmou certo, tranquilo boa, profissias, mano tá certo, mano já era, profissias, já era eu acho que agora é melhor a gente pegar essa pedra aqui, mano nesse jogo aqui, profissias, tem que ser inteligente beleza, vamos pegar essa pedra aqui agora calmou, profissias, mano é difícil, é difícil boa eu morri com a pedra, mano eu morri com a pedra é beleza não tive cabelo pra pensar, beleza então bora agora nós vai empurrar pedra não dá uma pedra empurrar nós deixa as pedras aí lá sozinha boa, profissias beleza boa, as pedras foi pra isso, é certo eita, eita, eita profissias nossa, acabei pegando aqui o negócio aqui aí, beleza bora lá, profissias calma, boa family entendeu ah, profissias agora tá tudo claro boa boa certo isso mesmo, profissias agora nós pegamos aqui com certeza nós temos que reusar, né tudo nessa vida nós temos que reutilizar beleza, profissias já está aqui vamos pode ter os mosquitos aqui que tá atrapalhando nós, hein beleza tem como nós pegar tem certo os mosquitos aqui não para de atrapalhar nós profissias não para eita eita eita, caí nossa, profissias caiu nada não raiva desse jogo mano aí, beleza 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 opa 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 sobe madeira mais fraca ah, beleza aqui nós faz isso boa tudo certo tudo certo por aqui para ficar tranquilo porque aqui é monstro explodinho vou voar ah, atendi entendi aqui eu entendi beleza vamos subir aqui aqui nós dar uma balança aqui do Tarzan certo aqui nós fez tipo a cama elástica nós pula aqui beleza pega mais linha que para quem não sabe nós temos que pegar as linhas as linhas é nosso check point hein certo então vamos ao tchau vamos ao próximo tchau e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais checkpoints. Partiu. Tá, beleza. Boa, bora, bora, bora. Boa, bora. Boa, bora. Boa. 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 Certo, vamo embora Olha, um alce pro Fissas Um alce Acertado, que bicho grande Vambora Mais um check Um adulto é uma criança, né, Profissas? Isso Tô com pouca linha, mano Ah, tá, tem aqui Peraí, eu acho que eu tenho que pegar esse bloco aqui, Profissas Isso Boa Tá, agora vai vir Opa Tá, boa Agora vai vir pra cá Peraí, deixa eu tirar esse nó aqui Vão vir aqui Calma aí, Profissas Calma aí, que agora tá de boas Mais a barra aqui Dá aquele pulo Opa Beleza Dá aquele pulo Boa, vem aqui Boa, Profissas Boa, 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 mano Você tá doido Pra vocês verem, Profissas O bruto desse vídeo aqui Que não vai ser o que vai pra vocês Tá, 43 minutos Tá, 43 minutos Só pra vocês verem, Profissas Beleza, agora nós vamos pegar isso daqui Vou me empurrar pra cá Calma Certo Vamos indo pra cá Boa Certo, Profissas Vamos pegar mais um check-point Eita, Profissas Tá, agora o que que eu usei de linha aqui, mano? Só pra vocês verem O que que eu usei de linha aqui? Nada, mano Mas beleza Eu acho que aqui deve ter um check-point, Profissas Por isso que tem isso daqui Deixa eu ver Ah, tem Boa, Profissas Certo Pegamos mais um Agora eu acho que é pra lá, Profissas Bora lá Eita, demora, hein, Profissas Desculpa aí, mano Desculpa aí Se acaso o vídeo estiver chato Foi mal, mano Porque esse jogo aqui realmente é difícil É muito difícil Mas bora lá Espero que nós já esteja quase no final, manos Vamos ver aqui Já tamo no final, Profissas Já tamo no final Já acabamos esse episódio Que foi tão difícil Peraí, acabou ou não? Peraí, daqui a pouco Ah, eu acho que a gente tem que subir aqui Boa Sobe aqui Sobe aqui Isso Foi pra cá Quebrou tudo Quebrou tudo Quebrou tudo Quebrou tudo Coloquei mais pra cima aqui E... E... Pegamos, parece que o Lulinha Profissas Olha ali no chão Profissas Mano... Foi demorar esse vídeo Foi Vai demorar pra me editar Vai Mas o vídeo ainda vai sair Hoje Espero que saia Hoje mesmo Ainda hoje Nessa terça-feira E vamos lá, Profissas Muito obrigado pela sua visitação Mas o episódio concluído Pegamos, acho que o Lulinha agora É isso aí, Profissas Muito obrigado pela sua visitação Não deixe de dar o like de vocês Comentar, compartilhar Se inscrever Ativar as notificações E muito obrigado mesmo Pela paciência aí, Profissas E até o próximo vídeo E... Tchau Fui, Profissas Falou